Muito bem senhoras e senhores, vamos fazer mais um teste de tração 4x4 vs 4x2 Agora na lama, vamos fazer essa curva aqui ó, 4x4, 4x2, certo? Vamos ver a diferença da caminhonete na arrancada ali ó, tá vendo aí, tá meio em curva Vamos ver? Como sempre, primeira mandada 4x2, vamos lá, vamos fazer a arrancada aqui ó Vamos ver como a caminhonete fica, ó Ó Vocês viram o drift aí? Deu pra sentir a pressão do drift? Beleza Agora vamos fazer diferente agora, vamos lá 4x4, vamos lá fazer 4x4 agora Pra mostrar pra vocês Estou no S10 Portanto Não tem mais lavaquinha Então vamos lá Pisou, pisou 4x4, mudança 4WD em Em andamento, vamos lá Agora 4x4, hein, Guilherme Vamos fazer a mesma curva aqui, 4x4 Vamos arrancar ela, vamos ver É, na lama, a gente vê que a lama é um perigo, hein Mesmo 4x4, ainda assim Derrapou, hein Mesmo 4x4 Derrapou Claro, derrapou bem menos, mas derrapou Aqui no... como eu falei, né, como eu tô sozinho aqui Deixa eu... Eu mandei a rézinha ali, vamos... vamos lá ver como é que foi as derrapagens lá Vamos fazer uma perícia nas derrapagens Vocês estão vendo que eu estou num local ermo Certo? Estou na linha de perto da... ó Quatro por dois Certo? Vamos lá, ó A gente arrancou aqui, ó A lama... a lama é... é... escorrega, hein, meus amigos Cuidado com lama Olha a derrapada ali da escandinete, ó Olha a derrapada aqui, ó Tá vendo? Aí derrapada, tá pra dar as carras pra sair Aí puxa pro lado Aí você já vai, puxa pro outro E já puxa pro outro Tá vendo aí? Você vira aí? Tava quatro por dois agora Então, senhoras e senhores Com lama Você não brinca Que mesmo quatro por quatro Não seria a solução dos seus problemas Entendeu? Olha aí Olha só Não seria a solução do mesmo quatro por quatro Muito escorregadinho Beleza? Mais um teste quatro por quatro Quatro por dois No seu canal Classe A Show de bola? Olha como é que arranca ali Vamos arrancar agora quatro por dois Quatro por quatro, ó Olha lá Em andamento Vamos fazer a arrancada agora Vamos ver A arrancada melhorou muito Você vira a arrancada quatro por dois ali Patinou e ficou, né? Na arrancada dá diferença assim Bastante diferença na arrancada Bastante diferença Beleza, senhoras e senhores? Então é isso aí Ah, agora eu entendi E aí